Atenção, interrompemos para a notícia urgente. Atenção, notícia urgente chegando agora, a polícia militar acaba de chegar, minha gente. Polícia militar agora ao vivo, o Tribuna da Massa com isso aqui exclusivo, hein? A polícia chega com um aparato muito grande, tô vendo arma, tô vendo colete, munição, carro, giroflex. Essas imagens estão sendo transmitidas ao vivo. A Juliana Rodrigues está pegando as informações. Um minuto apenas pra você, Juliana. Em um minuto você volta com os detalhes. Juliana Rodrigues, o que é esse monte de coisa prendida em cima de um carro aí? A polícia militar acabou de chegar em primeira mão aqui no Tribuna da Massa? Em primeira mão, passai a notícia exclusiva aqui pro Tribuna da Massa. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais conseguiram aí recuperar todo esse material. E esse Peugeot branco que a gente mostra aqui agora, esse carro que estava sendo, que foi clonado, e todo esse material tem arma, tem colete à prova de balas, tem algema também, tem camisetas e distintivos ali da polícia civil. Aqui do meu lado, o Tenente Rafael de Souza. Tenente, como é que foi esse trabalho? Como é que os policiais conseguiram chegar a esse montante todo aqui? Então, as equipes do Batalhão de Operações Especiais já tinham conhecimento de notícia crime desse Peugeot. Estaria realizando roubos e furtos à residência na região oeste de Curitiba, o bairro de Santa Felicidade, Pilarzinho, entre outros. E as placas, né, foi confirmado que seria um veículo clonado, tendo em vista que o original se encontrava com o proprietário aqui na região de Curitiba. Hoje, pela manhã, as guarnições de Rony intensificaram o patrulhamento no bairro Moçunguê. Acabamos conseguindo abordar um indivíduo conduzindo o Peugeot. Confirmamos que ele é produto de roubo, estava com as placas trocadas, e encontramos todo esse material, né, escondido no porta-malas. São três coletos balísticos, algema, camisetas falsificadas com a logo ali da polícia civil, né, o identificador luminoso ali, conhecido como COJAQ, né, e algemas plásticas e fitas, característica para algemar e amarrar, né, as vítimas de roubos. Em contato com esse abordado, ele declinou que o restante da quadrilha residiria em Colombo, né. Deslocamos ao município, localizamos um dos integrantes ali da quadrilha, com o qual foram encontradas duas armas de fogo, duas pistolas. A polícia agora continua a investigação para identificar os outros integrantes, já que esse homem disse que outras pessoas também fazem parte desse bando. Isso, né, agora compete a polícia civil ali, a continuidade, com certeza há outros integrantes aí, até porque até o número de materiais, né, que eles estavam, três camisetas, três coletos balísticos, então no mínimo, né, três integrantes. Muito obrigada, tenente, pelas informações. O Sr. Espaçaia, o telespectador do Tribuna da Massa vai lembrar aí, com certeza, que a gente fez já uma reportagem falando exatamente sobre um Peugeot Branco que agia ali na cidade de Santa Felicidade, ali num bairro de Santa Felicidade. Inclusive, nós mostramos e conversamos com uma das moradoras, uma das vítimas aí, uma fotógrafa que teve todo o equipamento levado da residência, um prejuízo de mais de 40 mil reais, provavelmente aí seja então esse Peugeot Branco que estava rondando ali a região, como o tenente disse, agia ali pela região de Santa Felicidade, do bairro Pilarzinho também. Então a polícia civil agora vai tentar identificar os outros integrantes dessa quadrilha e, claro, aí solucionar outros crimes possivelmente relacionados a esse bando que estava agindo aí nessas regiões que a gente comentou, Pilarzinho e Santa Felicidade, Passaia. Ô Juliana, muito obrigado. Vou pedir para o Paulo Evaristo mostrar mais uma vez o carro, porque veja a que ponto chegou o crime organizado. Eles têm aqui um giroflex ali em cima do carro para fazer de conta que eram da polícia. Os caras têm algema, eles têm armas parecidas com a da polícia, eles têm coletes à prova de bala e tiveram a petulância de comprar carteiras com o brasão da polícia civil e abordaram nesses coletes à prova de bala o brasão da polícia civil. Eles se faziam passar por policiais para roubar, minha gente. Hã? Para roubar? É incrível a que ponto nós chegamos, hein? Onde nós vamos chegar? Agora, a informação mais assustadora, mais assustadora, esse negócio dos agentes carcerários, está tudo confirmado, produção? Hein, Marcelo? Não? Então tá. Eu não vou falar de agentes carcerários, enquanto eu não tiver certeza aqui ainda, mas o Tribunal da Massa está em cima disso, assim que nós tivermos os rostos destas pessoas envolvidas nesse esquema, porque se tem gente com o brasão da polícia, eu vou saber se mandaram um bordar ou alguém entregou. Assim que nós tivermos os detalhes, eu passo para você. Obrigado. Obrigado.